Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai analisar mais ou menos como estão os personagens do Sinais do Outro Lado. Bom, a gente já tem algumas informações deles, origens, coisas do tipo. Obviamente a gente não vai ter todas as informações, a não ser que os próprios jogadores falem, mas o que eles vão soltando durante a sessão eu fui anotando e vou passar aqui pra vocês. Lembrando que eu posso ter esquecido alguma coisa, então fique à vontade pra colocar aqui nos comentários algo que eu tenha deixado de falar. Mas vamos começar falando do Nex, já não é surpresa pra ninguém que o Nex deles já foi confirmado, já falei nos outros dois vídeos, que é 35%. E realmente a contagem de sanidade bate pra todos eles, como eu falei, aparentemente só o Xande e o Lyrio que transcenderam, então o Lyrio tem um poder paranormal que a gente já sabe qual é, e o Xande mais ou menos. A contagem de PV também bate, exceto pra dois personagens, pra Dara e pro Gizu. Bom, vamos começar falando dos personagens ali um por um, vamos destrinchar o que a gente já sabe deles, né, o pouco que a gente já sabe, começando pelo Chico. Bom, o Chico é o nosso especialista técnico. Algumas pessoas também já me disseram que vazou a origem do Chico, que seria engenheiro. Eu não tenho certeza, mas fiquem à vontade pra me corrigir ou pra falar que eu tô certo, enfim, comenta aqui que eu quero saber. Mas aparentemente essa deve ser a origem do Chico. Bom, vocês estão vendo os status dele aí? Ele tem 0 de força, 2 de agilidade, 4 de intelecto, 2 de vigor e 2 de presença. Esses status são até que bem interessantes ali pra trilha que o Chico tem, né, que é a trilha de técnico, justamente porque ele tem o inventário otimizado, que é conseguir juntar o seu intelecto na contagem de espaços pro inventário, né. Então ele tem ali, com 0 de força ele teria 2, mais 4 de intelecto, ele tem 22 espaços de inventário. E a gente viu também, na última sessão, que ele tem muitos itens, ele saiu jogando um monte de item pra fora ali do inventário dele, ele tem coisa pra caramba, que faz todo sentido, né, bastante granada, bastante artefato, todo aquele estreco que ele usa pra conseguir se valer, até porque ele não tem força. E mesmo que ele tenha 2 de vigor, o especialista não tem lá tanto HP. Então vai ser difícil dele tancar ataque, ele vai ter que ficar de longe e jogar só nos acessórios. A gente também já sabe um dos poderes especialistas que ele tem, que é o Nerd, né, que é aquele poder que te dá uma informação importante daquela cena, daquilo que ele tá passando, e ele já usou também várias perícias, né. As perícias que a gente já tem registro até agora é tecnologia, vontade, reflexo, atualidades, medicina, ocultismo, percepção e investigação. Mas a gente sabe que por ele ter 4 de intelecto, ele tem bastante perícia treinada, então com certeza ele tem mais do que isso, mas essas são as que ele já usou, e muitas delas inclusive tá como estado veterano, ou seja, ele tem mais 10 nessas perícias. Então até pra você pensar, por exemplo, ele é um especialista e ele tem ocultismo treinado, então ele tem muito conhecimento do paranormal, apesar de não usar. Justamente porque de acordo com a sanidade dele, com o número de sanidade, ele não transcendeu nenhuma vez, então ele não tem nenhum ritual. E só pra deixar registrado aqui também, não lembro se eu falei no começo, mas ele tem 40 de sanidade e 48 de PV. Indo agora pra Dara, a gente tem poucas informações sobre o inventário e sobre as habilidades dela, além da própria habilidade da trilha dela, que é a paramédico, que ela consegue curar ali as pessoas. A gente não tem mais muitas informações, ela atuou mais na parte de investigação, e nas investigações ela usou as perícias percepção, investigação, pontaria, pilotagem, reflexo, atualidades e diplomacia. Os atributos dela também estão aqui do lado, a gente pode ver que é parecido com o do Chico, com a exceção de que ela tem só um de vigor e tem um de força. Bom, a gente sabe que ela tem uma submetralhadora, né, que provavelmente não tem nenhum tipo de modificação. Se tem, a gente ainda não sabe, porque ela ainda não atacou efetivamente com a submetralhadora. A questão da Dara aqui que eu mais queria comentar, ela tem 40 de sanidade também, assim como o Chico, o que é normal pra esse Nex de 35, mas ela tem 45 de HP. E de acordo com a contagem dela, como ela só tem um de vigor, se eu não me engano, ela deveria ter 41, eu acho, não lembro agora a conta, mas ela tem um pouco a mais de HP do que ela deveria pro Nex dela, de acordo com a contagem de HP relacionada ao vigor. Mas como eu falei, eu posso ter deixado alguma coisa passar. De todo modo, eu acho que tem alguma coisa estranha na contagem de HP dela e do Guizo, já vou chegar nele. Mas em linhas gerais, ela tem uma build bem legal, eu acho que ela vai ser muito útil, principalmente quando os combates começarem a ficar mais complicados. Tanto pro combate em si, porque ela pode curar as pessoas, ela pode fazer ali, usar a habilidade de medicina dela, quanto a parte de investigação. Ela tem 4 de intelecto, ela tem muitas perícias ali com veterano, né, então ela vai ajudar bastante, ela vai ser uma peça importante, além de ser o ponto de controle. Já deu pra perceber mais uma sessão que os outros personagens de vez em quando dão umas viajadas e ela meio que centraliza todo mundo e faz as pessoas andarem um pouco mais na linha. E falando do Guizo, vamos lá falar dele então de vez. Ele tá aparecendo aqui do lado, vocês podem ver que ele tem 0 de força, 2 de agilidade, 3 de intelecto, 1 de vigor e 4 de presença. Então ele é literalmente aquela pessoa que vai falar com os outros. A presença dele é muito forte, qualquer tipo de teste que envolva esse atributo é muito importante que o Guizo participe e é o que ele tá fazendo. Bom, ele é o nosso ocultista graduado, então com certeza ele é o que tem o maior volume de rituais ali aprendidos. As perícias que ele usou até agora foram a percepção, a tecnologia, vontade, enganação, investigação e diplomacia. Por enquanto, né, até agora ele mostrou pra gente o distorcer aparência, o decadência, o amaldiçoar arma, o velocidade mortal e a gente sabe que ele tem o cenerária porque o Xande meio que deu uma caguetada, né? Mas com certeza ele tem inúmeros rituais, ele tem vários outros que ele vai usar ao longo da temporada, com certeza. A gente já percebeu, né, como eu falei, o Guizo ele vai ser aquele ocultista mais versátil, porque o ocultista pra combate é o Xande. Ele tá aqui pra fazer todo o resto, pra usar o paranormal pras outras cenas, seja pra cena de roleplay, de interpretação, como as cenas de investigação, ele pode acabar usando. Eu não sei se ele tem alguma coisa como ouvir sussurros ou algum outro poder. Ele não tem nenhum poder paranormal, né? Ele tem 50 de sanidade e a contagem de HP dele também não tá certa. Justamente porque apareceu ali que ele tinha 34 de HP, quando na verdade ele deveria ter 31. Justamente porque ele só tem 1 de vigor, enfim. Eu não sei como que ele tem esse HPzinho a mais, se é algum erro ou se é alguma coisa que eu deixei passar. Eu procurei nos poderes, como eu falei, nem ele nem a Dara tem nenhum poder paranormal e também não existe nenhum poder paranormal que daria 3, 4 de HP extra nesse nível. Então realmente eu não sei se é algum erro ou se tem alguma coisa que a gente tá deixando passar ou se é alguma coisa exclusiva pra essa temporada que a gente não sabe como funciona. Indo agora pra nossa parede carismática, né, o Lírio. O Lírio é o nosso tanque, o combatente tropa de choque. Os status dele ali atualmente é 27 de sanidade e 86 de IPV. 86 justamente por causa do Nex dele, mas o tropa de choque é a habilidade da trilha dele e também o poder sangue de ferro. Só pra não deixar de falar, obviamente, dos status dele, dos atributos dele, né, que estão aqui do lado, ele tem 3 de força, 1 de agilidade, 1 de intelecto, 3 de vigor, porque precisa, e 2 de presença, porque o cara é brabo também, né. Ele, como o próprio traço de personalidade, não é uma pessoa lá muito inteligente, que busca conhecimento, mas a presença dele é forte. Então eu acho que esses 2 de presença dá essa entonação, essa junção com a personalidade dele. O que ele fala muito, ele gosta de conversar com as pessoas, ele gosta de se interessar, ele tá sempre tentando sorrir, tentando parecer bem apessoado. Então esses 2 de presença, ele conta bastante. Ele não usou tantas perícias, né, além de luta, né, no combate, ele usou só vontade, atletismo e reflexo. E a gente sabe também que ele tem uma armadura pesada e discreta. Na verdade, eu não tenho certeza se ela é pesada, eu acho que é, porque ele tem a defesa 21, pelo que ele disse lá, e ela é discreta, ou seja, ela parece um casaco ali normal, enfim, ele consegue usar de uma maneira muito boa. E ele tem também aquela marreta toda estilizada, que aparentemente não é modificada, de acordo com o dano que ele deu, é o dano normal da marreta ali do livro de regras, mas geralmente o Guizo faz o ritual de amaldiçoar arma na arma do Lírio e deixa ela bem mais forte. E bom, essa build dele é uma build de tanque bem aceitável, bem justa, tá? Ele quis fazer um tanque mais carismático, então ele colocou dois de presença, o que faz total sentido para o personagem. Se você quisesse deixar o personagem um pouco mais tryhard, um pouco mais combeiro, poderia ter colocado um a mais em vigor, para pegar mais HP, ou um a mais em força, para bater um pouco mais. Mas ali, de acordo com o lore, de acordo com o personagem, até porque a ideia aqui não é ser combeiro, é literalmente fazer um personagem que se encaixa, e aqui eu acho que todos se encaixam muito bem na personalidade e como eles lidam com as situações. Esse aqui é só mais um exemplo. É um tanque decente, que consegue ter um HP legal, ele tem uma defesa boa, ele tanca bem, e ele ainda consegue ter força para bater, e ainda tem aquele carismazinho a mais para dar um charme durante a luta, e também durante os roleplays, né? E por último, mas não menos importante, a gente tem o Xande, o nosso ocultista porradeiro, que vai para cima. Não tem lá muito HP, mas ele não está nem aí. Os atributos dele também estão aqui do lado, vocês podem ver que ele tem 1 de força, 2 de agilidade, 2 de intelecto, 2 de vigor, e 3 de presença. Os status dele são 38 de HP, e 45 de sanidade, ao contrário do Guizo, que tem 50, ele transcendeu uma vez também, assim como o Lírio. Essa é uma build boa, é uma build legal, eu não faria exatamente dessa forma, tá? Como ele é um ocultista, Lâmina Paranormal, que ataca com ocultismo, e tem base em intelecto, eu deixaria um pouco mais de intelecto. Não sei se eu tiraria de presença, ou talvez de agilidade, mas eu focaria um pouco mais no intelecto, para poder ajudar mais no combate. Mas essa build não está ruim, eu não disse que está errada, calma. É só uma forma diferente, que eu enxergo, mas é uma build muito boa, e está funcionando muito bem, até porque o Xande consegue mesclar muito bem, os rituais com os golpes. E falando de rituais, vamos listar aqui, quais os rituais que ele já usou, ou que já foram mencionados. Os que ele já usou foi, o Amaldiçoar Arma, Polarização Caótica, o Descarnar, e o Tela de Ruído. Esses ele usou, com certeza. Agora, além disso, ele falou de alguns outros rituais. Por exemplo, ele falou do Decadência, lá naquela cena, que ele estava jogando o aviãozinho, que ele falou que ele queria colocar o Decadência no aviãozinho, e tacar no guiso. Ali foi uma brincadeira, mas deu a entender, de que ele tem o Decadência também. Ele também citou o Enfeitiçar, em algum momento, mas ele falou de usar, e não usou, se não me engano, alguma coisa assim, mas foi citado. Ele tem também o Ceneraria, que a gente falou, que o próprio Shandir falou que ele e o Guiso tem o Ceneraria, apesar de não terem usado ainda. E, como eles estão em Nex 35, e ele só transcende uma vez, um dos poderes dele é um poder paranormal, que como eu falei, eu não sei se é realmente expansão de conhecimento ou não, mas, o outro poder a gente já sabe, foi revelado, que é o Camuflar Ocultismo. Então, a gente sabe que esse é o outro poder que ele tem. Nesse Nex, os personagens têm dois poderes, ou poderes paranormais, ou poderes de habilidade, mas são dois no total. E as perícias que ele usou até agora, que foi mencionado, na verdade, eu acho que ele usou todas essas, foi Percepção, Reflexo, Ocultismo, Diplomacia, Medicina e Investigação. Se não me engano, ele citou Medicina, eu não tenho certeza. Bom, a gente sabe que o Ocultista não tem tantas perícias treinadas, quanto um especialista, mas, as perícias que ele mostrou até agora, são perícias bem úteis. Um ponto importante, que foi mencionado ali, foi só um comentáriozinho, que quase passou despercebido, foi que o Xande tem um escudo, e é o próprio skate dele. Então, ali o Guaxinim falou, no meio das investigações, ele soltou que ele tinha a defesa a mais, por causa do skate, que era um escudo, e a gente falou, opa, olha só. Então, foi um ponto importante também, da gente pegar, ele é um Ocultista, que vai pra cima, que tá na linha de frente, ele não tem tanto HP assim, a defesa dele não é lá tão alta, então, ele precisa, de alguma maneira, ele precisa levantar um pouco de defesa, e um escudinho ali, dando dois de defesa, faz sentido. E esses são os personagens, dos sinais do outro lado, todos os principais, o time, os cinco, como eles se chamam. Mas é isso, deixa aqui um comentário, dizendo o que você achou dos personagens, qual você acha, que é o melhor, qual você acha, que é o pior, o que você veria diferente, por exemplo, o que eu falei aqui, eu veria, um Ocultista, Lâmina Paranormal, de maneira um pouco diferente, mas eu quero ver de vocês, se vocês tem, opiniões aí, adversas, vocês sabem que eu tô sempre aqui, batendo esse papo nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece também, de deixar um like e de se inscrever pra não perder outros vídeos como esse, falando do universo do Orden e também dos sinais do outro lado. Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.